Tudo que a gente queria Não podia mais fazer Tudo que eu não fazia Era tarde pra querer Tudo que era alegria Se tornava o sofrer E o que era tão pequeno Veio a engrandecer Num pulsar estranho Mas era Era assim Torço pro fim Dessa coisa ruim Que vem a ser Vem me mudar E também Mudar você Vem me Vem me Tudo que a gente queria Não podia mais fazer Tudo que eu não fazia Era Coisa ruim Vem me 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 Vem me